E sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos continuar a nossa leitura comentada de Filosofia e Cosmovisão do Mário Ferreira dos Santos. Um livro que a gente parou na metade dele, né? Então vamos terminar logo essa leitura porque é um livro importante aqui da gente terminar. Lembrando, esse vai ser... pontuando, melhor dizendo, né? Esse vai ser o último vídeo que a gente vai fazer aberto para o público, tá? E posteriormente os vídeos de Filosofia e Cosmovisão vão estar disponíveis apenas para apoiantes, certo? Qualquer nível. Então vamos lá. A posição parmenídica sustenta que só o ser absoluto existe, ou seja, a unidade pura, que é idêntica ao pensamento. Coloca-se na posição ontologista para quem o absoluto explica o empírico. Para Aristóteles, a verdadeira ciência é ciência pelas causas e pelos princípios. Se um fato não desvém da sua causa, é ele irracional, e sob o ponto de vista ontológico, a causa é a base da realização do fato. Vê-se que essa compreensão está ligada à definição de verdade que ele dá. Ambas, compreensão e definição, põem o problema da inteligibilidade. De um fato empírico é preciso separar o elemento meta-empírico para poder compreendê-lo, para aprender a razão e poder incorporá-lo a um sistema de ideias inteligíveis por si mesma. Dessa forma, não há para o filósofo ou ontologista qualquer problema ou discussão quanto à existência do elemento ideal, porque, seguindo ele e seu ponto de vista, não pode compreender que possa haver qualquer divergência entre o ser e o pensamento corretamente formulado. Para Parmênides, o que é pensado existe. Pensamento não pode atingir se não o existente, porque nada não pode ser objeto de pensamento. O não ser é impensável. Ver-se-á posteriormente o quanto pesou esse ponto de vista sobre o pensamento de Hegel, como também na fenomenologia de Husserl. Para nós, o problema é a constituição íntima da realidade, a heterogeneidade do mundo exterior. Em meio a essa heterogeneidade, descobre-se que há alguma coisa de semelhante, de parecido. A razão, como a concebe o racionalismo moderno, vai criar com ele o idêntico, imutável, a imutabilidade, a lei que desencadeia os fatos. E é por essa abstração do semelhante, do idêntico, que ela chega ao absoluto, como examinaremos em breve. Toda a inteligibilidade ficará condicionada a esse absoluto, que passa então a ser a última razão do mundo, sob o ponto de vista ontológico. Então o ser, a ideia, terminarão de reunir-se no absoluto. A razão não se dobra mais ante a si mesma. Ela olha para a frente. Mergulha seu olhar no mundo objetivo, que lhe é exterior. A razão, como a pomos aqui, é no sentido do racionalismo moderno, que lhe empresta um valor excessivamente exagerado. Não duvida mais do seu poder, não se coloca criticamente ante si mesma. Não duvida mais, e se na ânsia da incondicionalidade, ela encontra o incondicionado através de si mesma, torna-se uma ciência do absoluto, sem ser, no entanto, uma ciência absoluta. Ela, não há dúvida, compreende o valor absoluto para a filosofia, mas aprende apenas um de seus aspectos. Esse é o motivo porque a razão, isoladamente, não pode resolver o problema magno da filosofia. Posição cartesiana A posição cartesiana é antidogmática. Descartes se recusou a aceitar qualquer verdade que não pudesse ter uma garantia. Duvidou de tudo, metodicamente, mas não podia duvidar de que duvidava. E o ato de pensar que duvidava, pensava e, se pensava, existia. Este foi o princípio incondicionado que fundamentou sua nova ciência. Dessa forma, fundava a verdade na evidência, a qual ele era revelada pelo pensar. Também encontrou depois essa evidência nas verdades matemáticas. Esse critério foi encontrado por ele sem nenhuma problemática interna. Não propunha, como critério da verdade, uma regra que necessitasse ser verificada, discutida e longamente estudada. Na verdade, estabeleceu o choque entre a afirmação e a negação. Choque que ele superou posteriormente pela dúvida, como facilmente se pode compreender pela leitura de seus textos. Como dissemos, a dúvida, como meio de atingir a incondicionalidade, era apenas metódica, usada como método. Método, palavra de origem grega, que etimologicamente significa procura, busca orientada. Mas no próprio ato de duvidar há uma certeza. Quem duvida tem em si alguma coisa de certo, como já sentia Santo Agostinho. Quem põe em dúvida a verdade já tem em si uma certeza. Para chegar à incondicionalidade, a dúvida deve ser A, motivada. B, fugaz. Não deve ser como a dúvida mórbida do doente, dos maníacos da dúvida. A evidência pode ser fundada sob a intuição e pode ser a imediata sob a intuição mental e a discursiva sob a dedução. A evidência manifesta-se na clareza e nitidez das ideias. Para Descartes, essa evidência é dada por Deus, pela veracidade de Deus. Muito impressionou essa sua posição aos filósofos que o sucederam. Não podemos definir a clareza, porque precisamos compará-la com algo que fosse mais claro que ela. O que é imediatamente claro é a própria clareza. Friedrich Urbwerg critica o critério de Descartes, alegando que nem sempre o que é mais claro é o mais seguro. Exemplos são dados pela ciência. E podemos recordar que, para o homem ignorante, o sol se move de horizonte a horizonte. A incondicionalidade cartesiana já a encontramos no Upanixades, tratados filosóficos hindus. Na Suma Veritate de São Tomás de Aquino e também em Ocã e Tomás do Campanella. No Universitatis Filosofie, obras anteriores a Descartes, mas num sentido não tão universal como a dele. Façamos agora uma rápida análise do pensamento cartesiano. O termo consciência tem para ele dois significados, que decorrem da sua opinião de que nossos estados de vontade e sentimento existiriam para a consciência. Enquanto este pensa neles, os dois significados são de estado e de conteúdo e de reflexão sobre ambos. Ora, se o movimento da reflexão pode distinguir a ambos, é porque tem sua realidade psicológica independentemente do pensamento e não é, portanto, a reflexão. Precisaria, Descartes, demonstrar, um, que seja necessário esse momento de reflexão para ser qualquer coisa divertida, e dois, que sem pensamento nada é divertido. Estamos aqui já em face de um postulado metafísico. Não se pode tornar-se um dado da experiência. Teremos, então, à frente uma série de problemas. A. Que todo ato, momento, contudo da experiência seja pensado. B. Que o pensamento concorra, em todo caso, para constituí-lo. C. Que a própria autoconsciência seja pensamento. E D. Que o eu, sujeito da autoconsciência, seja um eu pensante. E. Que este eu pensante se realize e se manifeste a si mesmo unicamente e sempre no pensamento. F. Além disso, que o confira a própria realidade de uma experiência somente pensada, a qual basta o ser pensado para ser. É verdade para Descartes, em sua Reponssox, Dexiem Objections, e na letra Monsenhor Clercelier, defende-se da acusação de preconceito que lhe atribui ao Códito, que é muito importante, porém muitos não o citam. A. Ele expõe e aclara que a sua afirmativa é uma experiência, uma intuição, um todo, um julgamento sintético, não um silogismo. Uma pergunta importante no sujear agora. É o ser igual a pensar? Se fosse igual a pensar, teríamos uma tautologia, e o Códito seria tautológico. Pois Descartes, ao dizer Códito ergo sum, penso, logo existo, diria o mesmo que existo, logo existo. Ou sum ergo sum, ou Códito ergo Códito. Apesar da grande crítica que sofreu ao argumento cartesiano, podemos aproveitar esse pensamento que se serve. O pensamento, até o negar a si mesmo, conscientemente se coloca. Se duvida de si mesmo, afirma-se ele na dúvida. E o pensamento, ao firmar, é sempre pensamento. Pensamento, quer verdadeiro, quer falso, é sempre pensamento. Além disso, a dúvida é posterior, pois não há dúvida sem que o pensamento apreciada. Filosofia da condicionalidade e os relativistas. Positivismo era o nome dado à filosofia de Auguste Comte, e que também se estendeu a outras filosofias distintas, como as de Spencers, Mew, Hipólite Tainey, etc. Que também orientaram no sentido de excluir a metafísica. Para a doutrina, o absoluto não existe nem objetiva nem subjetivamente. Para Comte, a humanidade atravessou três estados, a ungnose em teológico, metafísico e positivo, que é o atual, seria o último, não, terceiro reinado. O absoluto não é mais meta da nossa era, afirmava. Entretanto, não se deve pensar que ele considerasse essas três épocas nitidamente separadas. Isto é, que ocorresse uma, a qual desapareceria quando ocorresse a outra. Apesar de muitas opiniões expressas na obra de filosofia, a leitura da obra de Comte revela que ele compreendeu esses três estados como uma constante dominadora. Isto é, a época que dominou a concepção teológica, a época que dominou a metafísica, a época que domina a positividade. Embora em todas as eras posteriores haja um pouco das outras, mas sempre hierarquicamente inferiores à predominante. Em nossa época, há ainda o estado teológico e o metafísico. E este reconhece agora um surto inesperado e extraordinário. E é interessante também que ele fala isso, e isso é parecido também com a ideia dos discursos no Olavo, que ele fala que cada época tem a predominância de um discurso, mas não elimina os outros. Essas três épocas são intensamente diferentes, pois ora a positividade é maior, ora menor, ora o teológico é maior, ora menor, etc. Olhando a história do ocidente, Comte, em sua época, tinha a grande soma de razão, mas a história humana não é apenas essa e temos variações interessantes. Posição empirista Para o empirismo, de empiréia e experiência, todo conhecimento é atribuído aos sentidos. Ora, os sentidos não podem aprender o absoluto, não há dúvida de que o conhecimento tem elementos empíricos. Mas o racionalismo tem certa razão ao sustentar o a priori, pois os princípios diretores do conhecimento e categoria são invariantes, em parte pelo menos, o que lhes dá certo aspecto de absoluto, pois só por meio deles se pode apanhar o empírico quando examinamos a experiência. O empirismo é representado por Locke, Hume, Francis Bacon, Roger Bacon, etc. Da crítica cética, vejamos agora a crítica do ceticismo, palavra que vem de skeptomai, que significa eu examino. Essa escola surgiu na Grécia, com Gorjas, cuja atitude filosófica consiste em negar o conhecimento do absoluto. Veremos como a doutrina da relatividade do conhecimento, corroborada pela ciência, que não exige o conhecimento absoluto, deslocou o problema do ceticismo, pois este punha em dúvida a possibilidade do conhecimento e da ciência, posição que, apesar da ciência atual, volta a ser colocada. Mas vejamos por ora como objetaram os céticos contra a filosofia da incondicionalidade. Gorjas apresentava três proposições. Não há nada absoluto, pois é preciso demonstrar tanto o que o ser começou a ser, como o que não começou a ser, que é tanto unidade quanto pluralidade. Se existisse alguma coisa, não seria cognoscível, pois nem a experiência sensível nem o pensamento nos dão garantias de segurança. O Aristóteles também fala que se não existe nenhum conhecimento do absoluto, então você teria que não existiria conhecimento, a menos que você sustentasse que o conhecimento do imediato fosse conhecimento. E aí você vê que os próprios empiristas e relativistas, eles percebem que isso daí não é possível. Embora pudéssemos conhecer alguma coisa, não poderíamos comunicá-la a ninguém, pois cada um vive sua própria vida, e não sabemos se o que dizemos ao trem desperta nestes as mesmas representações e pensamentos em nós. Interessante, né? É uma dúvida que todo mundo tem, por exemplo, até os acidentes metafísicos. Será que as cores que eu enxergo são as mesmas que as suas? Ou a gente só dá nomes comuns, mas a nossa experiência das cores, ela é diferente? Por exemplo. Tirando, lógico, os casos de daltônicos. É um exemplo. A atitude de Gorgias influi em Pirro, que foi o criador da escola pirrônica. Pirro foi o contemporâneo de Aristóteles e iniciou a dúvida doutrinária, que sucede à ciência, que é resultado dela e tende a destruí-la. Enquanto a de Descartes, é uma dúvida metódica e precede à ciência. Ela vai dar incerteza ao conhecimento. É ascendente. Enquanto a de Pirro, segue um caminho regressivo, descendente. Parte da ciência para negá-la e procura justificar sua negação. Na verdade, o ceticismo quer destruir a razão com a própria razão. Pirro torna a dúvida sistemática. Vejamos agora quais seus fundamentos. Partido da impossibilidade de saber alguma coisa de certo, verifica ele a isosteneia. Isto é, a igualdade em força na convicção que reside cada teoria contrária, que ocasionou a catalepsia. Palavra grega que significa a impossibilidade de compreender, a incompreensibilidade das coisas ou a impossibilidade em quem se encontra o filósofo de compreender o que quer que seja. Daí é chegar à ataraxia, tranquilidade de espírito, a Deus-preocupação perfeita, felicidade da alma. O Velho também fala dessa ideia que parecia que alguns filósofos caíam em um sistema de pegadinhas, que eles começavam a duvidar de umas coisas que eram auto-evidentes e de princípios que são necessários para o próprio estabelecimento das doutrinas deles. Então, não era uma filosofia realmente pautada em princípios sérios, mas em pegadinhas e em duvidar de coisas evidentes e que não são demonstráveis. Pirro era antidogmático e sua influência se observava na academia platônica com Arcesilau e Carnéades. Enquanto Arcesilau era cético ao dogmatismo estoico que florescia em Atenas, Carnéades inventou uma teoria da probabilidade. Pirronismo põe em dúvida até a sua própria teoria. Carnéades aceitava três formas de probabilidade. As representações podem ser prováveis em si mesmas, podem ser prováveis e sem contradição com outras, prováveis em si mesmas sem contradição com outras e confirmadas universalmente. Vê se dessa forma o ceticismo acadêmico se assemelha à dúvida cartesiana. Com a morte de Carnéades, a academia voltou ao dogmatismo. Mas o pirronismo continuou no século II a.C. com Enesidemos de Cnossos, no século I a.C. O qual lhe sucedeu um carácter dogmático e apresentou os dez famosos tempos, a saber, a diversidade entre os seres vivos, que não convém a outro, e como, portanto, admitir que o ponto de vista humano seja mais aceitável. Pois não varia com os seres a compreensão das coisas? Isso daqui é uma boa origem para o relativismo moderno. A diferença até mesmo entre os homens, diferença de caracteres, de temperamento, de inteligência, há uma variedade na consideração subjetiva do bem e do mal, relativismo moral. Há uma diferença na estrutura dos sentidos, dos órgãos dos sentidos, que permite avaliações diferentes. Assim, as imagens táteis, visuais e auditivas são diferentes. Qual é a que caracteriza o objeto em definitivo? Os sentidos trabalham diferentemente a fornecer percepções diferentes segundo o estado de saúde. O louco e o bêbedo, vem um cavalo... Seria bêbedo, né? Vem um cavalo onde há um monte de lenda. Há alucinações e além disso o julgamento difere segundo a idade. É, mas assim, o apelo à doença ele não serve como universalidade, porque são casos especiais, né? Não servem para uma generalização. Há diferenças na posição e na distância do objeto. Não pode ser tomado em toda sua pureza e é impossível discernir um estado normal sempre válido. Há diferenças na própria constituição e na quantidade de objetos, o que dá lugar à diferença de percepção. Dois homens são diferentes, dois cães são diferentes. Qual é o verdadeiro? O conjunto é diferente dos elementos isolados. Oito, a relatividade das coisas. Esse é o maior argumento do sexto empírico. Nove, uma coisa extraordinária ou banal. Segundo a Vemos, uma ou muitas vezes. Para um hindu, diz-lhe-me, posteriormente, a água gelada é extraordinária. Educação, concepções religiosas e filosóficas, preconceitos, usos e costumes influenciam na apreciação. Diferenças de comportamento entre um sábio e um homem vulgar tornam suas avaliações diferentes. De novo, isso não me parece ser uma questão que torna o conhecimento relativo, mas apenas que existem graus de apreensão da verdade maiores ou menores, certo? O sexto empírico reduziu a cinco esses dez tropos. Vejamos. Um, contradição em diferentes afirmações entre sábios e sistemas nos postos essenciais. Dois, o regresso infinito, regressão infinito, que exige que cada coisa seja aprovada por outra, assim por diante, até o infinito. Isso daí também o Aristóteles refuta, tanto na retórica quanto na metafísica, porque tem princípios gerais que não são demonstráveis. O Mises também fala isso. Três, a relatividade da ciência em relação à constituição da inteligência humana. Quatro, o arbitrário das premissas que leva cada filosofia a se colocar sobre pontos de vista diferentes. Cinco, o dialelo, o círculo vicioso, palavra grega dialelo, uns pelos outros, argumento dos dogmáticos que demonstravam a valia da razão humana admitindo a valia da própria razão. Mas no círculo vicioso, no dialelo, também cai no ceticismo, em sua contradição fundamental, pois é a própria da razão que nega a valia da razão, que é o que sempre acontece com esse tipo de sistema. Em teoria do conhecimento, o Mário vai examinar essas teses céticas, reduzindo as ações verdadeiras significações. Nas posições perante a incondicionalidade. Primeiro, a posição teológica. Para a teologia, o incondicional só existe em Deus. É ímpio até buscá-lo em outro lugar. O ser absoluto é ontologicamente incondicional. A ciência não parte dele, mas desejaria chegar até ele. Deus não é um ponto de partida para a ciência. Certo. Posição relativista. Dentro da posição teoretica, o relativismo é outro polo do ceticismo absoluto. Quando este diz nada é verdade, o relativismo afirma tudo é verdade, mas uma verdade relativa. Foi Protágora, cinco séculos antes de Cristo, refutado por Platão, que na Grécia, partindo de Leucipo e de Demócrito, concluiu que o mundo é como aparece a cada um. Na Demócrito também, se não me engano, é aquele que falava que a origem da substância última era a água, que falava que tudo era mutável, etc. O Aristóteles fala sobre ele também na Metafísica. Todas as percepções são igualmente justificadas. Todo pensado é verdadeiro para o que pensa. O homem é a medida de todas as coisas, protágoras, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Nessa época sofre uma grande influência relativista. Para muitos, não há valores absolutos, nem lógicos, nem éticos, nem estéticos, nem religiosos, etc. O relativismo, como vimos, nasce com uma concepção puramente gnosiológica, mas acaba tornando-se uma verdadeira concepção de mundo. Dessa forma, para o relativismo, é possível realizar a incondicionalidade. Para os relativistas, todas as doutrinas epistemológicas partem de dogmas fundamentais inconfessos, mas indemonstráveis, os quais influíram sobre suas doutrinas. Ou seja, a crítica deles se aplica a eles mesmos. Tanto Berkeley como Aristóteles, Rium, Kant, Locke e Descartes se baseiam nesses dogmas. A fraqueza de alguns dos sistemas de incondicionalidade tem servido de argumento contra essa filosofia. Em geral, os incondicionalistas partem do que desejam provar, ou seja, circular. Assim, poderão propor seguintes perguntas. 1. É possível o princípio do incondicional? 2. Se é possível, podemos atingi-lo? Se respondemos sim ou não à primeira pergunta, só no primeiro caso mantém-se a segunda. Ou seja, se responder sim, não é possível o princípio do incondicional. Se respondemos sim, poderemos ainda perguntar se é afirmável a sua necessidade. Se a incondicionalidade dizem que elas combatem, ela deve revelar-se. Os incondicionalistas dizem que ela se revela. Os condicionalistas dizem que não. Quem está com a razão? Aí vem a posição do criticismo kantiano. Podemos colocá-lo aqui no meio termo. Ele permanece fiel ao primeiro postulado do racionalismo. Isso é de que toda experiência é um pensar. Daí que todo pensar seja um julgar e todo julgar um completar uma síntese por categorias. Isto é, síntese nas formas do intelecto, que ele vai falar que é justamente lógica transcendental. Kant era um crítico, mas um criticismo considera-se toda a teoria que admite um conhecimento verdadeiro. Mas também limites do conhecimento. Ele, na verdade, foi apenas uma espécie de criticista. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando essa série. Assinem aqui o nosso canal, seja membro. Para acompanhar o resto da leitura aí dessa segunda parte de Filosofia e Cosmovisão de Mário Ferreira dos Santos. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E orem por mim. Forte abraço.